Olha lá, tá cheirando, fica na parede. Ah, pera, pera, pera. Deixa em mim pela parede. É, pera, é, tem mim também, velho. Ah, e eu ouvi. Eli, saí do grupo, Eli. Vou lá pro grupo do Gigante, vou lá pro grupo do Gigante Fiel. Ah, meu Deus do céu. E aí, mano, bom ou não? Bom? Ô, Gigante. Fala, mano. Joga muito tempo, seis? Bastante tempo, velho. Massa, cara, vocês usam o All Hack, hein? Goste. Doido, hein? Gostei do seu jogo agora. Gostou, mano? Gostei, cara, você é bom. Eu sou uma parte do All Hack que eu não concordo. É, você tá denunciado por seis pessoas, que você acabou de me matar lá, eu filmei a jogada, você me matou dentro do caminhão. Pô, não pode matar, não? Daquele jeito lá? Pode não matar, não? Pode. Ô, você joga bem, cara, gostei. Joga bem. Joga bem. Você adicionou só pra falar isso? Não, só pra ser seu amigo mesmo. Eu gosto de cara que joga bem assim. Joga bem assim. Vê os outros atrás da parede e tal. Pô, eu joguei aqui esses caras. Pô. Gostei, cara, gostei de você. Valeu, obrigado, né, mano? Valeu, cara. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Bom jogo aí. Valeu pra você também. Valeu. Cuidado, hein? Cuidado pro time seis, mal pra dois. Eu sei, foi mal. A gente tava em seis e perdeu pra você, só você matando todo mundo. Você e o Rob Marion aí, né? Você joga bem, cara. É bom, viu? Obrigado, mano. Pirei. Vou gravar a tela aqui pra você. Você acha que é o AllHack? Não, não, não precisa gravar, não. Pode ficar tranquilo. Tá de boa aí, cara. Você joga bem, eu gostei. Valeu. Não precisa te excluir ou não. Não, não, tá tranquilo. Beleza, valeu. Joga todo dia, viu? Não, todo dia não. Na hora que você estiver aí, você chama aí. Eu quero jogar com vocês. Não, fechou então, mano. Vamos dormir agora. Falou, falou. Falou, boa noite. Boa noite.